Você quer ter pés hidratados com melhora da circulação dos seus pés e pernas? Descubra esse creme Lani Deluxe com castanha da Índia. E você procura um creme com dois tipos de silicone e alta absorção? Creme para as mãos da mesma linha. E você quer aromatizar o ar da sua casa? Descubra esse aromatizador com sete essências francesas, proporcionando ainda mais bem-estar. Lani Blanc, cosméticos para o bem-estar.